Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Santos e é uma honra pra mim ter sido convidada pelo Coro do PSA pra partilhar a minha música junto com eles que fizeram um arranjo que vocês vão ver gente, tá uma coisa fofa O nome da minha música é Natal e se vocês gostarem pode procurar nas minhas redes sociais no Youtube que vocês vão achar o clipe da música Natal, certo? Então vamos lá Natal, é tempo de olhar pra frente Pensar que pode ser diferente Agora tudo pode mudar Natal, o Natal Traz de presente um novo futuro É tempo de transformar tudo Deixar a luz de Cristo brilhar Hoje nasce o menino Jesus O mundo se enche de luz E o ano novo vai começar É Natal Natal Deixar a luz de Cristo brilhar Natal É Natal E o ano novo vai começar Natal Natal É tempo de olhar pra frente Pensar que pode ser diferente Pensar que pode ser diferente Agora tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Natal Traz de presente um novo futuro É tempo de transformar tudo É tempo de transformar tudo Deixar a luz de Cristo brilhar Hoje nasce o menino Jesus O mundo se enche de luz É tempo de transformar tudo E o ano novo vai começar Natal É Natal É Natal Deixar a luz de Cristo brilhar Natal É Natal É Natal É Natal E o ano novo vai começar Natal É Natal É Natal Deixar a luz de Cristo brilhar Natal É Natal É Natal É Natal E o ano novo vai começar Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Muito obrigada É Natal 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 É Natal